Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô ouvindo Se já tá me ouvindo Bom pessoal, estamos aqui com o Israel Souza Ele que é o chefe que comanda Aqui, essa área tá maravilhosa Barbecue 5 Me conta como é que está sendo participado do Viva La Carne Poxa, Rainha, super feliz, né? A fila aqui não para A gente já entregou uns mil lanchas Assim, em três horas E vamos entregar muito mais, né? Mostra ali como é que você faz ali Naquele tacho ali, mostra ali Sai totalmente sem frescura Carne de costela aí na brasa Defumadinho Pão caseiro Timituri Metade argentino Metade uruguai Agora vem cá Você já tá no mercado há muito tempo Que a gente, inclusive Nós somos clientes Mas me fala um pouquinho Como é que funciona Quanto tempo você tá no mercado Pois é, a gente tá há três anos Trabalhando na rua Em eventos A gente faz essa comida Meio sem frescura Nossa única frescura É entregar a comida certa Pro pessoal, né? Então a gente tá lá no Cocó Tá no Lago do Jacareí E trabalhando todo dia aí Fazendo a felicidade do bairro Da comunidade Que quer uma comida Sem frescura Original Show de bola Quem quiser conhecer Barbecue 5 faz como? Faz rede social Vai no nosso Instagram Ou no Youtube Tem uns vídeos bacanas também É BBQ5 BBQ5 Oficial BBQ5 Oficial Barbecue 5 Pra você Quero te agradecer Te parabenizar Sucesso Muito obrigado Raida Sempre, viu? Tamo junto Não saia do bancho Voltamos já Então pessoal Continuando com o nosso Munch de hoje Estamos de volta No Yacht Club De Fortaleza Mais uma vez Ao lado aqui Do nosso Comodoro O comandante Licílio Correa Ele que comanda De forma brilhante O Yacht Club Criando Grandes eventos Grandes festas Recebendo a nossa Sociedade Fortalezense Cearense Com carinho muito especial E todos os seus Associados Me conta Como é pra você Está de volta Depois de toda Essa pandemia Com Viva La Carne Que é um Um dos maiores Ou O maior festival De carnes Do nosso país É uma alegria Muito grande Antes de mais nada É bom lhe ver Raida Nós aqui de novo E aqui a gente Está com essa Renovação Com essa retomada Muito feliz O evento O evento Viva La Carne É um evento Realmente que marca Traz o clube Traz projeção Tanto para a nossa Sociedade Que nós devemos Que ter Como diz ali A minha vice-comodora Quando ela diz O clube tem que ter Um espectro Que fale com a sociedade Raida E esse evento Faz isso Nós estamos agora Nessa retomada Pós pandemia E nisso aí Nós temos que fazer Chegar ajuda A sociedade Você que tem um programa Que tem uma amplitude Muito grande E agora nós estamos Nos preparando Para essa reta final Do ano né É e tem O nosso querido Fran e Diego Que de forma brilhante Além de serem Grandes artistas Tem uma produtora Que realiza Um evento Desse porte Desse nível Isso O evento está Muito bem organizado Todo mundo está elogiando Fran e Diego É Incontestável A qualidade do trabalho Que eles realizam E eles estão aqui Todo sábado né Todo sábado Isso Por isso Feijoada do iate Feijoada do iate Aida É uma coisa Que está dando certo né A gente vai fazendo Parcerias Essas parcerias O associado Vai correspondendo Você vê Hoje nós estamos aqui Com esse evento E lá na praia Está tendo O funcionamento Normal do clube Com seu quadro social Os convidados E aqui em cima Que a gente chama O barandão também E o evento Privado Porque esse é um grande evento Mas é um evento Totalmente organizado Pelo Fran e Diego E o clube reserva E respeita toda essa programação Raidão E agora dia 15 Nós temos já Uma segunda festa na boate Que eu aproveito Para convidar Convidar o seu público Que a gente também Está reabrindo a boate Agora Evidentemente Preenchendo todos os protocolos E estamos preparando Alcione Talvez Jorge Aragão E Solange Almeida Solange Almeida Mais uma vez Que ela já está Tradicional no EAD Isso Agora Quem quiser Adquirir o seu ingresso Para vir para o Réveillon Como é que faz? Olha Inclusive hoje nós estamos Com o plantão Mas é só ligar As redes sociais Não precisa nem muitas vezes Vir no clube Raidão Nós estamos com motivação A pessoa escolhe a mesa Pelo WhatsApp Localiza Isso aqui e tal Faz todo o pagamento Por essas modernidades O Pix Recebe o seu recibo E não precisa nem Vir ao clube Evidentemente que depois A gente tem que ver O protocolo Que é o passaporte E o recibo original Muito bom Quero lhe agradecer Quero lhe parabenizar Licírio Você sempre nos recebe Com muito carinho Aqui no IAT E o nosso telespectador Tem que vir Vou mostrar o visual Como é que está Esse espaço maravilhoso Do IAT Totalmente lotado Todo mundo prestigiando O Festival Viva a La Carne Grande abraço Muito obrigado Raidão Você é campeão Estamos juntos 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 Ok Bom, para você que está em casa Curtindo o nosso must Não saia daí Vamos curtir um pouco Do visual Do Festival Viva a La Carne E voltamos já Só quem está feliz Do IAT Aqui no Rio La Carne Joga essa mão Para cima Aqui É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho Da sua audiência Você que prestigiou O nosso must de hoje Começamos a tarde Entramos na noite Aqui no Festival Viva a La Carne Direto do IAT Clube Para você que está em casa Curtindo o must Já sabe Perdeu o must Nasta vez É só você Acessar O meu canal No Youtube Vai lá no meu canal É acesse E coloque lá Inscreva-se Dê o seu like Compartilhe E ative o sininho Para que você possa Receber todas as imagens De todos os programas Que nós gravarmos Nós vamos buscar Sempre para você No nosso canal No Youtube Olha Está chegando aí O must podcast É Vocês vão curtir O must podcast Papos com grandes esferas Grandes estrelas No nosso país Bom Fique com Deus E Jesus Cristo No coração Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau